Bem-vindo ao canal Escatológico! Será que uma pessoa pode se dizer criacionista, se ela crê em um sol gigantesco? Se ela crê que nós giramos através do espaço sideral, segundo essa astronomia moderna, as estrelas foram criadas por causa da gravidade, tá? Então não foi a palavra de Deus, foi a gravidade. Será que você pode ser um criacionista, se chamar criacionista, se você crê nessa narrativa da falsa ciência? Porque as estrelas são compostas de hélio, nitrogênio, hidrogênio. Então o que eles dizem que é a composição do nosso sol, né? Vamos ver aqui o que é a composição do sol, segundo a ciência moderna. Então eles dizem o seguinte, se considerarmos a fração de massa com que cada elemento químico contribui para compor o sol, teremos 78% de hidrogênio, 19% de hélio, 0,86% de oxigênio, 0,4% de carbono, 0,14% de ferro. Há frações ainda menores para todos os outros elementos. Então eles acreditam nisso, né? Que o sol é uma estrela e não é um luminar. Isso aí é o que diz a ciência moderna. Nós sabemos aí que Eric Dollar, né? Ele ensina que o sol é um véu, que nós não sabemos a composição do sol. Ele é um luminar, é uma lâmpada, tá? Bem menor do que a terra e assim a lua também. E ele ensina que o sol é um transformador de energia, que transforma energia de outra dimensão em calor, né? Einstein, por exemplo, ele afirma que o sol curva o espaço, né? Eles acreditam nisso, acreditam em gravidade. E eu pergunto também a você, você que afirma ser um criacionista e crê em gravidade. Bom, você está dando um ponto para os ateus, tá? E justamente você também está dando um ponto para os evolucionistas. Porque essa composição do sol, tudo isso que eles inventaram de que o sol é uma estrela, de que as estrelas são compostas disso aqui, tá? Tudo isso, no fim das contas, leva, na verdade, a você crer em uma evolução. Leva necessariamente a pessoa a crer nos pressupostos evolucionistas. Mas por incrível que pareça, há ditos cristãos aí que creem na evolução e ao mesmo tempo creem que Deus criou, né? Mediante a evolução. É uma coisa totalmente, assim, absurda. E se o cara, ele crê em gravidade, a gente pode ver o seguinte. Vamos ver aqui. Stephen Hawking. Ele disse o seguinte, uma frase dele. Se existe algo com uma gravidade, Deus não existe. Então, vejamos aqui. Vejam só o que Hawking disse. Ele disse isso aqui, ó. Hawking, existimos porque a gravidade existe, não Deus. Ele é coerente. Então, a pessoa que se diz criacionista, tá? E crê que existe a gravidade, ele está substituindo Deus verdadeiro por essa falsa deusa. E Hawking aqui, ele foi extremamente coerente. Existimos porque a gravidade existe, não Deus. A gravidade substitui Deus. Eu vou marcar aí também, vou deixar aí no card, justamente um vídeo antigo aqui do canal, que mostra como o History Channel trata a gravidade, justamente como uma deusa, tá? E não é só o History Channel. Todos os cientistas que creem na narrativa do Big Bang, dessa falsa astronomia, eles advogam essa verdade. Você é cristão? Você crê na Bíblia? Você crê em gravidade? Então, meu amigo, você está ao lado do ateu Hawking. E ele foi coerente. Ele não tinha nenhum compromisso com a palavra. E ele foi coerente. Aqui ele está sendo coerente, embora mentiroso. Existimos porque a gravidade existe, não Deus. E nós sabemos que essa grandeza da gravidade foi uma invenção, né? Isaac Newton, ele era um herege, não aceitava a divindade de Jesus, e ele mesmo declarou que empiricamente não era possível se provar essa grandeza chamada gravidade. Então, a partir dessa afirmação de Stephen Hawking, que ele afirma que ele disse que existimos porque a gravidade existe, não Deus, eu pergunto, é possível a pessoa se dizer criacionista e crer nessas postulações, todas essas postulações da falsa astronomia? Respondam aí nos comentários. Obrigado.